Se me der um beijo, eu gosto Se me der um papai, eu grito Se me der um grito, não calar Sem mandar calar, mas eu falo Mas se me der a mão, claro, aperto Se for franco, direto é o perto Tô contigo, amigo, aí não abro Vamos ver o diabo de perto Mas o brás de perano é seu seu poço Mal vingulou a puta e o caroço Minha vida é tentando, é urso Liberdade virou três mãos Se a mão deu e recebeu Se a sua, só o meu e o teu Perto eu, pra mim, já morreu Quem mandava em mim nem nascer É viver e aprender Vai tratar de viver Malandro, vai compreender Vai tratar de viver É viver e aprender É escrever Vai viver e aprender Malandro, vai conhecer Vai, vai, vai tratar de viver E se tentar me tolher E se tentar me tolher igual Ao fulano de tal que tá aí Se é pra ir, vamos juntos Se não é, já não tô nem aqui E se tentar me tolher igual 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 E se tentar me tolher igual